Oi, eu sou a Yante Rubinstein, sou contadora de histórias. Toda terça-feira eu publico uma nova história. E hoje eu queria dar um presente especial para todos os contadores de história. Na verdade, eu acredito que somos todos contadores de história, mas muitas vezes a gente esquece do poder das nossas palavras. A história de hoje está aqui para nos lembrar disso. Era uma vez um homem que ganhava a vida contando histórias. Ele morava lá na Polônia há muito tempo e viajava pelo interior do seu país compartilhando suas histórias com quem quisesse escutá-los. Ele esperava em troca ser convidado para uma refeição ou, ainda melhor, receber um kopec em troca dos seus esforços. Um dia, o contador de histórias conheceu um rabino muito especial, o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov foi um grande rabino, um verdadeiro mestre. O Baal Shem Tov já era conhecido pela Europa toda, por suas maravilhosas histórias e pela sua habilidade de trazer a paz interior e a alegria para quem estivesse perto dele. Dizia-se que momentos passados com ele, ou um mero olhar nos seus olhos radiantes, aliviavam até o mais sofrido dos sofredores. O Baal Shem Tov, quando conheceu o contador de histórias, o convidou a ficar seis meses com ele. More comigo, ele disse. Olhe atentamente o que eu faço e quem vem me ver. Então você terá contos suficientes para contar pelo resto da sua vida. E quem sabe, talvez algum dia com suas histórias, você poderá aliviar algum homem do seu sofrimento e da sua dor. O contador de histórias aceitou o convite. Quem poderia desprezar o convite do Baal Shem Tov? Ele ficou ali por seis meses, observando tudo atentamente. Contadores de histórias costumam ser bons observadores. Depois de seis meses observando e olhando, ele partiu, lotado de contos e experiências para compartilhar, cheio de coisas na sua mochilinha imaginária. Mas, para o seu desalento, poucas pessoas queriam escutar. Às vezes, em alguma hospedaria, um homem que havia bebido muito ouvia uma história sua e lhe oferecia uma vodka. Mas os tempos eram duros. Ele viajava e viajava até os confins da Polônia, procurando alguém disposto a escutar. Mas os tempos naquela época, e talvez a gente consiga se identificar, eram tempos de fala e não de escuta. Numa noite de inverno, ele chegou numa hospedaria perto da fronteira. Andou por ali tentando contar histórias, mas nessa noite, ninguém, nenhuma alma, estava interessada nas suas histórias. Finalmente, o hospedeiro chamou e disse Vem cá, escuta. Ninguém aqui está interessado nas suas histórias. Mas, há algumas milhas daqui, mora um nobre polonês que não apenas ama histórias, como paga uma boa soma de dinheiro para cada conto que ele nunca tiver escutado antes. O contador de histórias saiu da hospedaria e arrastou-se pela neve naquela noite escura e fria de inverno, até que ele viu uma luz à distância. Ele foi andando em direção àquela luz e viu que eram muitas tochas que iluminavam assim a entrada de um castelo. Aquele homem era realmente muito rico. Eram tantas tochas que parecia que o castelo estava pegando fogo. Tinha muitos guardas na porta, o porteiro perguntou o que ele estava fazendo lá e ele disse Eu tenho uma história para contar. O porteiro abriu a porta e o conduziu pelos corredores do castelo. Gente, eram uns corredores magníficos, cobertos de pinturas nas paredes, tapetes no chão. De repente, eles pararam diante de duas grandes portas. O porteiro abriu as portas e lá, no fim de uma mesa comprida, comprida, estava sentado o nobre, o rosto duro como uma pedra, sem interesse nenhum, com duas pilhas altas de copex do lado dele. O contador de histórias se sentou do outro lado da mesa e começou a contar histórias. O nobre estava absolutamente não impressionado com o contador de histórias. Nem impressionado, nem comovido, nem interessado. De vez em quando, depois de um conto que ele nunca tinha escutado, ele pegava um copec e empurrava pela mesa até o contador. O contador de histórias estava procurando na sua lembrança todas as histórias que ele já tinha escutado, todas as experiências que ele já tinha vivido. O rosto do nobre nem se movia, nenhum sinal de emoção. Finalmente, o contador de histórias havia contado tudo o que se lembrava. Ele não sabia mais nada. Ele se levantou para sair. Foi a primeira vez que o homem nobre falou. Ele perguntou, isso foi tudo? Nessa hora, ele levantou a cabeça e os seus olhos se encontraram pela primeira vez. Bem, disse o contador de histórias, acho que eu tenho mais um, só mais um. E ele contou, enquanto eu estava morando com o Baal Shem Tov, uma vez veio até ele um homem muito aborrecido. Mestre, ele disse, eu era um homem observante numa época, mas o mundo de fora acenou para mim. Os bens materiais, a cultura, eu me senti pressionado pela religião, eu não queria mais. E para poder compartilhar de tudo aquilo que agora eu gostava, eu abandonei a minha cultura e o meu povo. Agora, eu sou rico e bem sucedido, mas também sou infeliz. Eu sinto que eu fiz a coisa errada, mas eu não sei o que fazer. O Baal Shem Tov respondeu, não se preocupe, meu filho, apenas use a sua boa sorte e a sua sabedoria para ajudar os pobres e os necessitados. Mas, continuou o homem, quando eu saberei que eu fui perdoado? E o Baal Shem Tov disse, você saberá que foi perdoado quando um dia você ouvir essa sua história, ser contada. Então, o contador de histórias olhou para o nobre e viu que ele estava radiantemente iluminado. Lágrimas caíam pelas suas bochechas enquanto ele abraçava o homem que o tinha libertado. naquele momento de encontro, os dois compreenderam a importância de cada palavra pronunciada, a importância de cada história humana como via de libertação. Compreenderam o tempo de espera, de divagação e de busca de redenção. Que nós aqui hoje também possamos compreender o conceito de milagre de homem para homem. O conceito de que em algum lugar um ser humano espera e outro ser humano está em busca dele. Eles nem se conhecem, mas quando se encontrarem, a história nunca mais será a mesma. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto